Nesta madrugada de segunda-feira, a Polícia Militar do 3º BPM de Pato Branco foi acionada até uma residência na rua Damastorzimelo, bairro São Roque, nas proximidades do loteamento Slobode, zona sul de Pato Branco, para prestar apoio à equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros no atendimento de ocorrência de uma menina, um bebê de apenas 60 dias, que completaria hoje. O bebê estava desacordado sem respiração. A história inicial contada pelos pais da criança foi de um ataque de pitbull, mas os policiais civis e militares no local não acreditaram na versão. As investigações logo derrubaram por terra a história contada pelos pais. O médico do SAMU, doutor Rafael Martins, prestou depoimento na quinta SDP e falou em entrevista à TV Sudoeste sobre o atendimento. A gente, profissional da saúde, a gente recebe chamados de todos os tipos e a gente está preparado para isso, mas esse foi realmente de uma forma diferente, um chamado que envolvia uma criança de 50 dias, para nós era uma parada e quando a gente se deparou com a cena, o Corpo de Bombeiros já nos prestou apoio, sempre a instituição deles nos apoia, aí o SAMU, eles chegaram antes, era próximo da base deles e a gente identificou então uma criança com muitas lesões no tórax, no abdômen, nas costinhas, na região perianal, nas nádegas, nas coxas e a família, o pai um pouco alterado, nos informaram apenas na cena que era um ataque de cachorro. As lesões que a gente acabou identificando, elas não foram compatíveis com o relato que havia sido feito, chamou muito a atenção da nossa equipe da área da saúde e também chamou a atenção do pessoal especializado da polícia militar, que a história era uma história que não condizia com o tipo do chamado. A regulação médica do SAMU tem por praxe quando acontece esses tipos de questões, ficar na linha orientando o usuário, você faz a manobra de tal maneira, se é uma criança você orienta o desengasgo, você vai tentando auxiliar até que a equipe chegue o mais rápido possível e o colega que estava na regulação permaneceu em linha, tentando fazer essas orientações até a chegada da primeira equipe, que foi a do corpo de bombeiro e nós chegamos muito em seguida. A criança foi entregue ao pessoal do corpo de bombeiro pela mãe, vestia apenas uma roupinha sem fralda, sem nada, uma roupinha que estava completamente molhada e a gente prestou então esse auxílio, ficamos no local até as medidas completas serem tomadas, a polícia científica, militar, civil e IML chegarem para poder fazer a avaliação, Beto. É claro que o laudo dos peritos do Instituto de Criminalística vão dizer efetivamente a causa morte, mas o corpinho da criança, pela experiência médica que o senhor tem, doutor, muito longe de ter sofrido o ataque de um cão tão feroz quanto um pitbull. Não, realmente não tem lesões compatíveis com mordida de animal, sinais de fratura, uma, você vê que os braços, os membros superiores e as perninhas, todas poupadas de uma lesão, o local mais fácil do cão abocanhar seria essa, né? E a gente recebe vários chamados de mordida de cão, sempre é desesperador, sempre envolve crianças pequenas e a gente vê que as lacerações, mesmo quando são cães pequenos, são cães domésticos, aqueles de pequeno porte que ficam inclusive dentro de casa, são lesões que são diferentes, aquelas lesões para mim não são compatíveis com lesões de mordida de cão, sem sinais de fratura, por um cão pitbull e era um animal dócil na cena, um animal que abanava o rabo, vinha próximo da gente e sem nenhum sinal de agressividade o animal se mostrou, né? Mesmo quando o solicitante, o pai da criança tentou enforcá-lo e dava socos e chutes no animal, ele permanecia abanando o rabo assim que se levantava e se desengasgava, ele extremamente manso assim. Teria brincado até com os policiais, o cão, né? Sim, quando a gente abriu e chegou, ele veio, abanou, tentou subir, assim, pular, fazer carinho no policial da polícia científica, em mim inclusive também, ele veio próximo, passou a mão e não teve nenhum sinal de agressividade. Doutor, é uma pergunta que me constrange até como jornalista, né? A criança apresentava sinais de violência sexual. Eu não consigo te afirmar com 100% de certeza, mas ela apresentava lesões na região, lesões perfurantes na região anal, sim, e uma lesão também na região inguinal. Eu não consigo te afirmar isso, acho que a perícia é extremamente técnica e confiável, vai nos determinar se houve também isso, mas diante dos instrumentos que a gente tinha, diante da cena e dos exames que a gente podia realizar e a análise, eu não consigo te afirmar nesse momento, mas com certeza a perícia determina se sim ou se não. Todos os profissionais envolvidos na área médica e policiais muito sensibilizados com uma situação de extrema violência como esta. Sem dúvida, assim, havia manchas por todo o corpo, sinais de queimadura, sinais antigos, roxinhos mais recentes, roxinhos e hematomas mais antigos. Você vê isso com uma criança de 50 dias, completamente inofensiva, um bebezinho bonitinho que era, se você supor, ou aqui a gente imaginar, Beto, que possa ter sofrido violência, que possa ter sofrido tortura por um meio insidioso, cruel, de pais que deveriam proteger e zelar, mas a gente, sabidamente, eles nos falaram que usaram droga das 3 horas da tarde, às 9 e meia da noite, sob o efeito de entorpecente, o ser humano muda, e, às vezes, é pior do que o comportamento até de um ser irracional. Agora, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, mas as autoridades já descartaram a possibilidade do ataque do Pitbull, que, inclusive, como disse o médico, se mostrou dócil, brincando com os policiais. O caso será enquadrado como estupro de vulnerável, seguido de morte.